Essa eu ofereço para os apaixonados e apaixonadas de todo o Brasil Desde que ela partiu, meu mundo desmoronou Debrouçado numa mesa, ouvindo a voz da tristeza Aí meus olhos choram Então confesso que chorei, pensando naquela mulher Qual é o homem que não chora quando vai embora o amor que ele quer? A saudade vai do peito, sofrimento no olhar Não tem alegria certa, porém o que resta é somente chorar Sério que o homem não chora, mas isso não é verdade Quantas vezes já chorei, sentindo amor e saudade Desde que ela partiu, meu mundo desmoronou Debrouçado numa mesa, ouvindo a voz da tristeza Aí meus olhos choram Então confesso que chorei, pensando naquela mulher Qual é o homem que não chora quando vai embora o amor que ele quer? A saudade vai do peito, sofrimento no olhar Não tem alegria certa, porém o que resta é somente chorar Amado Rogério, o coelhinho do Brega Amado Rogério, o coelhinho do Brega Eu conheço um casal de namorados Os namorados são casados há mais de trinta anos Que coisa linda é ver a convivência Dos dois nesta falência, o tal do casamento Este casal já tem filhos, já tem netos Daqui a pouco até bisnetos e o amor deles continua É beijinho pra aqui, é beijinho pra lá É de dar inveja em qualquer pessoa Meu coração queria ser desse jeito Pra manter o amor no peito De nunca mais acabar Infelizmente, nem tudo é bem assim Pois quem mais gostou de mim Nunca consegui amar É louca até bisnetos e o amor deles continua É beijinho pra aqui, é beijinho pra lá É de dar inveja em qualquer pessoa Meu coração queria ser desse jeito Pra manter o amor no peito De nunca mais acabar De nunca mais acabar Pois quem mais gostou de mim Nunca consegui amar Olha amor Eu vim de longe pra te ver Não aguentei a saudade Eu vim voando pra você Nesse fim de semana Eu quero ficar com você Eu quero uma noite linda Nesse fim de semana que finda Quero ver minha estrela Brilhando pra mim Brilhando pra mim Desliga a luz e o telefone, amor Fecha as cortinas do apartamento Há quanto tempo eu espero, amor Ter com você esse momento Desliga a luz e o telefone, amor Fecha as cortinas do apartamento Há quanto tempo eu espero, amor Ter com você esse momento Bota champanhe na mesa Vamos brindar nosso encontro Há muito tempo eu sonho Pra esse momento, meu amor Apartamento decorado Perfumado com flores Rosas vermelhas Rosas vermelhas na mesa Simbolizando o nosso amor Desliga a luz e o telefone, amor Fecha as cortinas do apartamento Há quanto tempo eu espero, amor Ter com você esse momento Desliga a luz e o telefone, amor Fecha as cortinas do apartamento Há quanto tempo eu espero, amor Ter com você esse momento Chega mais, meu amigo Nore Casanova Vem cantar comigo Vamos se apaixonar, amado Rogério Bota champanhe na mesa Vamos brindar nosso encontro Que há muito tempo, amor Desliga a luz e o telefone, amor Desliga a luz e o telefone, amor Fecha as cortinas do apartamento E há quanto tempo eu espero, amor Que com você esse momento Desliga a luz e o telefone, amor Desliga a luz e o telefone, amor Fecha as cortinas do apartamento E há quanto tempo eu espero, amor Que com você esse momento Valeu, amado Rogério Sucesso pra você, né, bro? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Eu não esqueço Da primeira vez que te vi Olhei em seus olhos E uma louca paixão E uma louca paixão eu senti Você sorriu pra mim E o meu corpo todo arrepiou Com seu jeito lindo de menina A mulher mais linda que Deus me mandou Agora sonho De um dia contigo casar E num castelo De amor vou com você morar E entre flores, passarinhos E muita beleza Ser o seu príncipe apaixonado Num reino encantado Com você, princesa Eu quero te dar o meu mundo O meu nome Nos seus braços Seu mais feliz dos homens Num avião de bijus Eu vou te levar Pra felicidade Juntos viajar Numa viagem de amor Que não vai terminar Agora sonho De um dia contigo casar E num castelo De amor vou com você morar E entre flores, passarinho De muita beleza Ser o seu príncipe apaixonado No reino encantado Com você, princesa Eu quero te dar o meu mundo Meu nome Nos seus braços Seu mais feliz dos homens Num avião de bijus Eu vou te levar Pra felicidade Pra felicidade Juntos viajar Numa viagem de amor Numa viagem de amor Que não vai terminar Numa viagem de amor Eu quero te dar o meu mundo O meu nome Nos seus braços Seu mais feliz dos homens Num avião de bijus Eu vou te levar Pra felicidade Juntos viajar Numa viagem de amor Que não vai terminar Amado Rogério O Coelhinho do Brega Escuta que beijinho A sua canção Que escrevi com a mais pura emoção Num linho de amor Eu fiz só pra você No fundo do meu coração Juntos abraçados Só eu e você Com muita ternura Quero lhe aquecer Esquecer o mundo E sonhar E um beijo gostoso Te acariciar Olha nos teus olhos E te confessa Você é tudo Aquilo que sonhei É um beijo e mais Eu soube o amor Não vai aparecer A sua canção É um beijo O mundo É um beijo Escuta que beijinho a sua canção Que escreve com a mais pura emoção No ninho de amor eu fui só pra você No fundo do meu coração Juntos abraçados só eu e você Com muita ternura quero lhe aquecer Esquecer o mundo e sonhar Num beijo gostoso te acariciar Olha nos teus olhos e te confessar Você é tudo aquilo que sonhei Juntos abraçados só eu e você Com muita ternura quero lhe aquecer Esquecer o mundo e sonhar Num beijo gostoso te acariciar Olha nos teus olhos e te confessar Você é tudo aquilo que sonhei Quem sonhei? 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 Quero te dizer baixinho Com todo carinho O que sinto por ti Espero uma chance sua Nesta noite de lua Ter você aqui E quando esta chance chegar Eu vou me apossar Do seu coração Nesta hora nem quero pensar Só quero tocar o seu corpo com as mãos E quando esta chance chegar Eu vou me apossar Do seu coração Nesta hora nem quero pensar Só quero tocar o seu corpo com as mãos Eu vou me apossar E quando esta chance chegar Eu vou me apossar Do seu coração Nesta hora nem quero pensar Só quero tocar o seu corpo com as mãos E quando esta chance chegar E quando esta chance chegar Eu vou me apossar Do seu coração Nesta hora nem quero pensar Só quero tocar o seu corpo com as mãos Eu vou me apossar E quando esta chance chegar E quando esta chance chegar Eu vou me apossar Eu vou me apossar Eu vou me apossar Eu vou me apossar E hoje em diante, querida, eu não vou mais sofrer de paixão A garota que foi proibida, hoje mora no meu coração Eu sofri tanto para encontrá-la, fui buscar no deserto além Já estava fazendo seis anos, que eu não falava mais com meu bem Já estava fazendo seis anos, que eu não falava mais com meu bem Eu o encontrei, no deserto sozinho a vagar Solitário a te procurar, mas ninguém tentou me ajudar Meu sofrimento, dessa vez irá chegar ao fim Eu só sei que de hoje em diante, eu só vou gostar de quem gosta de mim Meu sofrimento, dessa vez irá chegar ao fim Eu só sei que de hoje em diante, eu só vou gostar de quem gosta de mim Quem me dera saber desse instante, por onde ela anda Infelizmente alguém sabe, mas não quer me dizer E os passarinhos que voam distante Sabem muito bem aonde anda você Vai lá buscar ela, passarinho Traz essa mulher pra perto de mim Se você trouxer, te pagarei bem pago Darei minha gratidão E você jamais sai do meu coração Darei minha gratidão E você jamais sai do meu coração Sem essa mulher não consigo viver Não vou mais na minha casa Só levo tempo e beber Se ela não voltar Sou capaz de morrer Se ela não voltar Sou capaz de morrer Se ela não voltar Eu lembro que você falou Que o nosso amor era tão bonito A gente era tão feliz Eu não sei porquê, tudo teve fim E hoje eu estou sozinho Seus, seus carinhos, seus, seus abraços Minhas noites tão vazias Minhas fantasias, era só você Lembranças agora já não adiantam mais As nossas vidas mudou nosso rumo O nosso caso já ficou pra trás Lembranças agora já não adiantam mais As nossas vidas mudou nosso rumo E o nosso caso já ficou pra trás Chega mais, meu amigo, Nick Lambatti Vem cantar comigo Deixa comigo, amado Rogério É um prazer cantar com você Eu lembro que você falou Que o nosso amor era tão bonito A gente era tão feliz Eu não sei porquê, tudo teve fim E hoje eu estou sozinho Sem os seus carinhos Sem os seus abraços Minhas noites tão vazias Minhas fantasias, era só você Lembranças agora já não adiantam mais As nossas vidas mudou nosso rumo E o nosso caso já ficou pra trás Lembranças agora já não adiantam mais As nossas vidas mudou nosso rumo E o nosso caso já ficou pra trás Lembranças agora já não adiantam mais As nossas vidas mudou nosso rumo E o nosso caso já ficou pra trás Lembranças agora já não adiantam mais Lembranças agora já não adiantam mais As nossas vidas mudou nosso rumo E o nosso caso já ficou pra trás E o nosso caso já ficou pra trás Amado Rogério, o coelhão do brega Enquanto eu estava nos braços de uma mulher Eu dei o desprezo àquela que tanto me quer Fui envolvido por uma louca paixão Aquela que tanto me amava Não dei atenção Uma carta Alguém jogou no meu quintal Alguém que sabia de tudo fez essa maldade Meu lar foi destruído E hoje só resta a saudade A mulher que trouxe a me amar Me abandonou Foi embora pra longe Nunca mais voltou O mundo pra mim Já desmoronou Aquela que era minha esposa Encontrou o que quis Ao lado de outro É muito feliz Eu estou pagando Por tudo o que fiz Uma carta Alguém jogou no meu quintal Minha mulher jogou no meu quintal Isso foi o meu mau Alguém que sabia de tudo fez essa maldade Meu lar foi destruído E hoje só resta saudade A mulher que dizia me amar Me abandonou Foi embora pra longe Nunca mais voltou O mundo pra mim já desmoronou Aquela que era minha esposa encontrou o que quis Ao lado de outro é muito feliz Eu estou pagando por tudo que fiz 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 Amado Rogério O coelhinho do brega Tchau, tchau amor Eu vou embora Tchau, tchau amor Chegou a hora De me despedir De dizer adeus De beijar pela última vez Os lábios Os lábios seus Por favor não chore Se não quer me ver Se não quer me ver Chora também Pois é muito triste Um adeus Para quem ama Alguém Como eu Que já não Vivo mais Sem ter você E amanhã Tão distante O que é Que vou fazer Tchau amor Até o dia Quando eu Aqui voltar Tchau amor Meu amor Não vá Outro Entregar Vem comigo Briga meu bem Porque a gente Briga tanto assim Se eu sou louco Por ti Você morre Por mim A última vez Que brigamos Você me deixou Mas não demorou Muito tempo O pranto Voltou Confesso Que eu Tive medo De tudo Acabar Pedi tanto adeus Lá em casa Pra você Voltar Se demora Assunto Mais Eu iria Te buscar Não podemos Viver separados Como o sol E o luar Você mora No meu coração Sem pagar Aluguel Gira na minha cabeça Feito um carrossel Você mora No meu coração Se pagar Aluguel E gira na minha cabeça Feito um carrossel Você mora No meu coração Se pagar Aluguel Gira na minha cabeça Feito um carrossel Você mora No meu coração Sem pagar Aluguel E gira na minha cabeça Feito um carrossel No meu coração Você mora A CIDADE NO BRASIL